Maria de Nazaré, Maria me castigou Sábado, dia de Santa Terezinha, a comunidade do bairro Major Laje de Baixo e devotos acompanharam a procissão que seguiu até o Santuário São Geral do Magela onde foi celebrada a Missa de Benção das Rosas Conversamos com o padre Cleverson que falou quem foi Santa Terezinha Uma jovem que foi para o Carmelo muito cedo Lá no Carmelo ela desenvolveu as suas atividades com muita dificuldade Foi em muitos momentos da sua vida humilhada, perseguida Mas venceu, provou que é possível ter uma vida em Deus, uma vida consagrada Mesmo diante das dificuldades Ela morreu muito jovem no Carmelo E a igreja reconheceu nessa jovem um exemplo de santidade para todos nós Então beatificou, canonizou E hoje ela é tida em toda a igreja como patrona das missões Porque a igreja ela é missionária e o mês de outubro é dedicado às missões Por isso que Santa Terezinha é colocada então, é o seu dia, 1º de outubro iniciando o mês das missões Nesse dia de Santa Terezinha eu queria que o padre Cleverson deixasse uma mensagem para a comunidade católica de Itabira Muito bem, nós queremos desejar a todos, através da intercessão de Santa Terezinha do Menino Jesus Uma mensagem de paz, de amor, uma mensagem de alegria Sobretudo nesses tempos difíceis que estamos vivendo de crise Dizer para aqueles que estão aí acompanhando esses momentos difíceis Olhar para Santa Terezinha, que também soube superar as dificuldades da vida Que soube enfrentar as barreiras e venceu tudo isso em Deus Então continuar firme, continuar perseverante nessa caminhada de fé Que Deus com certeza está olhando por cada um de nós